Acompanhe agora mais um hot seat do ResumoCast Tribus. Tenha um bom aprendizado. Olá, amigos e ouvintes do Tribus 2018 barra 04. Eu sou Maurício Beltrã e vou apresentar o resumo dos capítulos 3 e 4 do livro A Única Coisa. Antes de iniciar esses capítulos, vou dar uma breve repassada, revisada nos capítulos 1 e 2, abordados na semana passada, em dois tópicos muito importantes. O primeiro deles é a simplicidade. E a simplicidade a gente pode ver, a gente tem como exemplo aquela situação em que você tem várias escolhas, várias opções de escolha, mas no final das contas você só vai optar por uma delas. O exemplo é daquele menu extenso em que você fica indeciso e no final das contas você só vai pedir um único prato. Quando eu ouvia na semana passada, o que me veio à mente foi o ResumoCast de número 130 do livro Essencialismo, em que nem tudo é importante. E vocês vão ver na aula de hoje que realmente essa premissa ela é real. E outra coisa que a gente observou na semana passada é aquela ideia do sucesso espontâneo, que do nada aparece, isso aí é uma mentira. Porque o sucesso ele é sequencial, é uma série de pequenas atitudes que vão levar a vitórias, a ultrapassar grandes barreiras. E o exemplo que foi mostrado foi a do dominó, que ele consegue com uma pequena peça derrubar uma peça grande, mas isso a partir de várias outras que vão ser derrubadas coisas ao longo do tempo. É uma união do hábito com o tempo. O sucesso, ele é um... ele sempre vai deixar pistas por onde ele passa. E ele sempre vai vir acompanhado da única coisa. E a gente pode encontrar a única coisa nas empresas que têm seus produtos e serviços. O exemplo que eu mostro aqui é do McDonald's. E o seu sanduíche Big Mac, que é o número um, que é o campeão de vendas, que é o produto que eles têm desde 1968. A gente pode também ver a única coisa nas pessoas, pessoas únicas, pessoas que têm talentos, têm aptidões, que são mentores, que são técnicos e que podem unir talentos em um time com diferentes aptidões e conquistar e conseguir grandes conquistas, como até mesmo ouros. E o exemplo que eu trago é o técnico Bernardinho. E o próximo exemplo é um exemplo muito próximo de nós, que a gente pode observar no Resumo Cash. E a gente vê que tudo começou de uma paixão única da leitura de livros, tanto o João quanto o Gustavo. Eles gostavam de ler livros de empreendedorismo e hoje a gente tem o Resumo Cash, que é um canal que é um dos mais ouvidos no Brasil, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa. É uma união, a paixão, quando ela vai sendo cada vez mais cultivada, você vê que você vai ter cada vez mais habilidade naquela coisa e a prática contínua vai te levar a resultados maiores. Esses resultados maiores vão te conduzir, vão fazer com que você dedique cada vez mais tempo nessa atividade. É uma sequência. E a gente vê também que existem propósitos únicos, pessoas que têm propósitos únicos. O exemplo que eu trago é o Martin Luther King Jr., que ele lutou pelos direitos raciais nos Estados Unidos. Ele poderia ter lutado por tantas coisas, enfim, inflação, podia ter lutado pelo direito dos animais, mas ele escolheu a igualdade racial nos Estados Unidos. Ele escolheu uma única coisa, ele se concentrou nisso e o resto não valeu mais nada. Não foi à toa que ele perdeu a vida por conta dessa luta. Guardem esses quatro itens, produto, paixão, propósito, que a gente vai abordar logo mais. Todo sucesso também, ele vem acompanhado de dificuldades. Essas dificuldades a gente pode, elas são listadas no livro, como as mentiras, que são crenças limitantes, são mentiras ditas como verdades e a gente vai assimilando ela no decorrer do tempo. Eu confesso que eu tinha uma crença limitante quando eu era pequeno, que era a seguinte, que eu deveria sempre acordar muito cedo, porque as pessoas de sucesso, elas acordam muito cedo, mas no decorrer do tempo eu descobri que isso nem sempre é uma realidade, porque existem pessoas que são mais diurnas e tem pessoas que têm hábitos mais noturnos, que são mais notívagos. E enquanto eu estou dormindo, esses notívagos estão acordados e às vezes eles estão trabalhando. Então isso era uma crença limitante que me acompanhava. Hoje eu continuo acordando cedo, mas é porque eu sou extremamente diurno, não porque eu acredito nessa mentira. Com relação às mentiras, elas vão frear a tua caminhada, vão te conduzir ao erro, podem te conduzir à culpa. Vai ser uma caminhada pesada, você vai caminhar de uma maneira cegamente, de uma maneira cega. E de que maneira que a gente pode... De que maneira essas mentiras estão ligadas à única coisa? Tem quatro mentiras que o livro aborda e a primeira delas é que tudo é importante. Se tudo fosse importante, o que aconteceria? Nós não teríamos foco no que a gente faz, nós não teríamos mais prioridades e muito menos teríamos resultados extraordinários. E de onde que vem essa crença de que tudo é importante? Ela vem da nossa educação. Nosso sistema educacional, que ele vai priorizar, não vai ter prioridades nas disciplinas. Todas as disciplinas vão ter o mesmo peso. Isso é um tremendo engano, porque tem crianças que têm mais vocação a áreas como o português, tem crianças que vão melhor na matemática. Certamente, as que vão melhor na matemática, provavelmente, eles vão ser melhores engenheiros. Então, tudo isso não é levado em conta na nossa educação. E o tempo passa, nós crescemos, nos tornamos adultos, nós ganhamos autonomia, só que ainda permanecemos com a mesma mentalidade de que tudo é importante, o que é uma tremenda de uma mentira. Para tentar contrapor essa mentira, existe o princípio 80-20, ou princípio de Pareto, ou regra de Pareto. Pareto foi um economista do século XIX, em que ele observou a distribuição de renda na Itália, a distribuição de terras na Itália. Ele viu que somente 20% dos agricultores tinham 80% das propriedades. E ele começou a ver que essa razão, essa razão de 80-20, acompanhava várias situações. A gente pode ver esse princípio de uma maneira mais profunda e de uma maneira melhor explicada no livro O Princípio 80-20, de Richard Koch. E eu vi, inicialmente, no livro Trabalho e Quatro Horas, do Semana, do Timothy Ferris, que logo, logo vai ter também um Tribus, se eu não me engano, ele já começou, logo, logo vai estar no ar, vocês vão poder também acompanhar o áudio e os resumos desse livro. Bem, enfim, voltando ao princípio de Pareto, ele mostra que a vida, ela é desigual, que o tamanho do esforço não é igual ao resultado. Ou seja, isso significa que, pegando novamente aquele exemplo dos agricultores, que somente 20% tinham 80% das propriedades, no teu trabalho você pode também aplicar esse princípio. Somente 20% do que você faz, te leva a 80% do teu resultado. E os outros 80%, vocês podem perguntar, o que acontece com esses 80%? Esses 80% do teu trabalho, do teu esforço, vão te levar somente a 20% do teu resultado. Ou seja, é um esforço que é muito pouco aproveitado. O exemplo que eu, quando eu li no Trabalho e Quatro Horas por Semana, o Timothy Ferris descrevendo esse princípio, eu confesso que eu fiquei bem surpreso, porque eu me deparei com a seguinte situação. Eu relembrei, quando eu era um recém-formado, eu tinha vários clientes. E entre os clientes, eu via que a proporção era até maior, era talvez, fosse talvez 95 para 5. Ou seja, somente os 5% dos meus clientes de recém-formado, eles conseguiam me dar um resultado de 95%, que era muito crítico. Hoje, isso aí mudou, mudou bastante. Mas eu lembro que, quando eu era recém-formado, tinha poucos clientes que realmente conseguiam me levar onde eu realmente queria estar. E com relação ao princípio... Opa, eu volto aqui. Com relação a... Continuando com o princípio, com a regra de Pareto, a gente vê que o livro, ele descreve como que você pode fazer a tua lista de prioridades, a tua lista de tarefas. Essas duas imagens foram extraídas do livro. A gente vê uma lista de tarefas com várias tarefas a serem feitas, em que você vai extrair poucas tarefas para serem feitas. Dentro dessa lista cheia, vai ter várias atividades que você pode fazer. Vai ter também atividades que você deve, você precisa fazer, que são vitais. Você vai começar a fazer somente a lista de sucesso. Mas o livro, logo em seguida, ele vai um pouco mais além. Ele pede para que você faça um Pareto ao extremo, que é o quê? Numa lista de 25 atividades, você extraia cinco das mais importantes. E dessa lista de cinco atividades, você extraia somente uma. E essa atividade é a tua única coisa, essa atividade é a mais importante, é a que deve ser feita a tua atividade vital. Não significa que as demais são desnecessárias. Essas aqui provavelmente vão ser muito importantes. Essas aqui, provavelmente, as 20 que sobrarem aqui, vão ser provavelmente circunstanciais. O livro também dá dicas para você administrar essas atividades. Ele sugere que você seja simples na hora da escolha. Você não dificulte essa escolha. Ele fala também para você ser extremo na exclusão. Ou seja, você não tem medo de excluir. E também não tem medo de dizer não. Ao longo da semana, a gente recebe vários convites, a gente recebe várias coisas que a gente poderia participar, mas certamente, se você desprender teu tempo em todos os convites que você recebe, certamente você vai estar dizendo não para as coisas que realmente importam. E ele faz esse alerta. E outra coisa que o livro fala, fala para você não entrar naquele jogo de ok feito. Ou seja, você tem uma longa lista e você fica com aquela compulsão de ticar todos os itens. Eu tenho muito esse defeito de querer ticar, porque parece que me realiza você rabiscar uma lista toda e ter aquela sensação de que você fez tudo. Mas o livro, ele fala, você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que é essencial, o que é vital, o que é realmente importante. E a quinta dica é uma dica que eu dou. Esses dois livros aqui, o Equilíbrio e Resultado e o Tríade do Tempo, são muito bons. Se puderem, pesquisem Christian Barbosa, que certamente ele vai somar o conhecimento do livro A Única Coisa. E agora, deixa eu ver. E agora, para encerrar, eu me despeço com uma pergunta que é baseada naquilo que a gente viu anteriormente das pistas. A gente tem a situação do único produto, pessoa única, paixão única e propósito único. Todos esses quatro aspectos convergem na sua vida e na sua carreira. Excelente, meu amigo. Valeu, valeu. Conecte-se com empreendedores de todo o Brasil e seja desafiado a atingir o seu máximo potencial ao participar do Resumo Cast Tribos. Acesse agora mesmo resumocast.com.br barra tribos